Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super, super fã do Brasil. E é isso mesmo, eu sou um super, mega fã do Brasil e hoje vou reagir. É assim, eu prometi que só reagia a coisas boas no Brasil, mas tanta gente me pediu para eu reagir a Ibis, o pior clube do mundo, um clube paulista, que eu já fui ver que é paulista, e eu quero muito reagir a este clube, porque estou muito curioso se ele é assim tão mau, porque é que as pessoas me pedem para eu reagir a este clube. Então, bora lá para o vídeo, mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão, a sua sugestão e o seu like são preciosos, não podem faltar, por favor, deixe aí, ok? Like, deslike, o que interessa é a interação, ok? Por isso, ai, não se esqueça, não se esqueça, o link para este vídeo, para o vídeo original vai estar na descrição do meu vídeo, assim como o link para ir para o meu Instagram e inscrever-se e falar comigo lá, diretamente comigo, é isso mesmo. Então, agora sim, vamos ver esse super clube, que é o pior do mundo, o Ibis. Eu não faço ideia do que é que vou ver. Por que o Ibis se tornou o pior time do mundo? Em algum momento da vida, o fã de futebol já ouviu falar no Ibis. Em toda rodada de conversa em que o nome do time aparece, sempre vem acompanhado do título, o pior time do mundo. Mas esse detalhe sobre o clube seria a mesma verdade? Ou apenas uma lenda para enriquecer o folclore do futebol nacional? No vídeo de hoje, vamos tentar entender por que o Ibis se tornou o pior time do mundo. Antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para conhecer mais curiosidades sobre futebol. Time referência No começo da década passada, o Barcelona do técnico Pepe Guardiola era a grande referência mundial de futebol bem jogado. Além de conquistar títulos todos os anos, a equipe catalã tinha um estilo de jogo envolvente, com toques de bola, que deixavam qualquer adversário na roda. Cada jogo era uma aula dos comandados de Guardiola. Aquilo marcou época e muitos comentaristas e narradores passaram a usar a expressão jogando a la Barcelona para toda a equipe que dominava seu rival com jogadas bonitas. No Brasil, já tivemos nosso Barcelona, só que totalmente ao contrário. Durante a década de 80, um pequeno time de Pernambuco ganhou os noticiários nacionais pela sua performance um tanto... Desastrosa O Ibis Sport Club teve uma sequência de resultados ruins tão longa que acabou levando a fama de pior time do mundo. Quem costuma bater uma bola com os amigos já deve ter sido provocado por alguém que chama seu time de Ibis. Mas será que essa fama é justa? Depois de tanto tempo, ainda podemos afirmar que este é mesmo o pior do mundo. Primeiramente, vamos conhecer um pouco da história do clube e como chegou neste nível a nada glorioso. Um pouco de história Se investigarmos a origem de alguns times no Brasil, iremos encontrar a iniciativa de empresas que criaram clubes com a intenção de proporcionar apenas um passatempo aos seus funcionários. Este foi o caso do Ibis Sport Club. O Ibis foi criado em 1938 na cidade pernambucana de Paulista por uma empresa do ramo de tecelagem. Na década seguinte, disputaria pela primeira vez o Campeonato Pernambucano de Futebol. Os resultados nunca foram sensacionais, mas foi a partir do final da década de 1970 que o Ibis começou sua arrancada rumo ao insucesso. Acompanhe a jornada. Na temporada de 1979, foram 12 derrotas no Campeonato Pernambucano em nada mais nada menos que 12 jogos. Isso mesmo, 100% de derrotas. No ano seguinte, a situação melhorou um pouco e o time até conseguiu uma vitória na competição. Mas foi apenas uma vitória. Mal sabiam os torcedores que aquela seria a última em muito tempo. Já em 1981, o Ibis chegou ao seu auge. O desempenho nessa temporada foi tão desastroso que merece um pouco de atenção. Nas 18 partidas que o clube disputou pelo Campeonato Pernambucano, foram 18 derrotas e 88 gols sofridos. Na média, isso significa que o time tomava um gol a cada 19 minutos. A equipe ainda conseguiu marcar 4 gols na competição, mas nada que diminuísse a catástrofe. A performance do Ibis começou a virar notícia no país inteiro. Em 1982, o time evoluiu e conseguiu arrancar um empate em 11 partidas. Talvez a sorte era ter jogado poucas partidas e assim não ter havido tanto estrago. A evolução não parou por aí. Em 1983, o Ibis perdeu 13 partidas, mas chegou a conquistar 5 empates. Mas a vitória continuava não vindo. A revista Placar, principal veículo de comunicação sobre futebol na época, publicou uma reportagem com o título Este é o pior time do Brasil. A fama no cenário nacional finalmente havia chegado para o Ibis, mas ainda poderia alcançar outro patamar. Ainda em 1983, o clube recebeu um convite para fazer uma excursão de 3 jogos em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas o projeto acabou não se concretizando. Somente em julho de 1984, o jejum se encerrou. Após 3 anos e 11 meses, o Ibis finalmente venceu uma partida. A vitória de 3 a 1 contra o Santo Amaro pôs fim a uma sequência de 55 jogos sem vencer. Nesse período foram 48 derrotas e 7 empates. Em 1991, o Ibis finalmente ficou conhecido mundialmente ao receber do Guinness Book o título de pior time do mundo. Esta situação é até bem irônica. Para ter seu nome publicado no livro dos recordes, Existem pessoas no mundo inteiro tentando coisas absurdas e o time pernambucano conseguiu o mais simples, apenas perder. E durante essa saga, um craque se tornou o ícone do time, Mauro Champu. Você já deve estar se perguntando logo de cara, um time com resultados tão ruins, teve mesmo um craque? A resposta é sim. Mas é claro que era um craque no modo Ibis de ser. Na época em que o Ibis amargou seus piores resultados, Mauro era o camisa 10 da equipe, o responsável por guiar o time no caminho da vitória. Durante sua passagem pelo Ibis, Mauro marcou apenas um gol, o único em seus 14 anos de carreira. O problema é que não existem registros confiáveis que confirmem este gol. E apenas uma testemunha lembra do fato, o próprio Mauro. Mesmo assim, ainda hoje o craque é uma lenda viva na cidade. Se considerarmos sua performance, parece justo. Torcida fiel. Ser o pior do mundo em qualquer coisa não é algo que alguém gostaria de falar por aí. Mas o time do Ibis ostenta até hoje essa fama e parece não querer largar. O perfil do clube em várias redes sociais carrega a inscrição de pior time do mundo. Ao invés de constrangimento, o Ibis transformou isso numa grande estratégia de marketing. Um levantamento feito em 2020 apontou o time pernambucano como o quarto maior clube de futebol em engajamento no Twitter. E não, não é o quarto maior de Pernambuco, nem do Brasil, mas de todo o mundo. É isso mesmo, torcedor. A impressionante marca coloca o Ibis entre os maiores do mundo. É ou não é algo incrível para um time sem glória alguma dentro de campo? Mas a fama de pior time do mundo também é um orgulho para os torcedores. Os mais fanáticos parecem não querer mudar essa tradição. Em 2017, o Ibis deu uma arrancada fenomenal na segunda divisão estadual, vencendo quatro vezes nos cinco primeiros jogos. Aí você deve estar imaginando que a torcida foi a loucura com uma fase tão boa, não é? E foi mesmo. Só que para protestar. Os torcedores não gostaram nada da crise de identidade do time e chegaram a fazer pichações com a frase Fora diretoria. Chegou até a rolar uma história que os jogadores e comissão técnica do time saíam disfarçados na rua por vergonha da situação. E com o mesmo bom humor de sempre, a diretoria do clube chegou a se manifestar, dando razão aos protestos dos torcedores. Tudo brincadeira, é claro, mas que ajuda o clube a se manter em evidência no cenário esportivo. Um rival à altura Em 2012, um outro clube do interior de Santa Catarina desafiou o Ibis como o pior time do mundo. O Maga Esporte Clube foi fundado em 2009, mas somente três anos depois conseguiu sua primeira vitória na terceira divisão catarinense. Antes desse glorioso resultado, o clube havia disputado 31 partidas com 30 derrotas e até chegou a ganhar uma partida por WO. Mas para azar de seus torcedores, essa vitória depois foi anulada devido à escalação irregular de um jogador do Maga. Ou seja, o time ainda conseguiu perder os pontos de uma partida vencida por desistência do adversário. Pior que isso, só com muito esforço. Antes da sequência ruim acabar, o Maga já estava sendo comparado ao lendário Ibis Sport Club. Nessa disputa acirrada, o Ibis leva vantagem se levar em conta o número de jogos sem vencer, 55. Mas em número de jogos sem pontuar, os números do Maga são melhores, 31 no total. O que seria um debate feroz nas mesas redondas Brasil afora, hoje parece um caso encerrado. A diretoria do Maga gentilmente tratou de deixar para o Ibis o título de pior time do mundo. E a diretoria do Ibis logicamente agradeceu. Assim segue o democrático futebol no Brasil, onde até os piores têm a sua oportunidade de brilhar. E aí, torcedor, o que você achou dessa história? Antes de finalizar, não esqueça de dar seu like e não deixe de se inscrever no canal para conferir outras histórias curiosas, como esta, o dia que Cristiano Ronaldo machucou um garoto. O motivo é bizarro. Porquê o Ibis? Meus amigos, que história fascinante. É assim, eu já sou adepto, eu quero uma camiseta deste clube, do Ibis, eu quero muito, não sei onde é que eu vou arranjar, não sei onde é que eu vou comprar, mas eu fiquei fascinado. É este clube que eu quero apoiar. Eu nunca tive um clube de futebol, é este. Eu sou do Ibis, não vale a pena vocês perguntarem ou tentarem-me dissoar, vir a levar para outro clube. Eu pertenço ao Ibis. Eu sou o apoiante do Ibis, eu tenho que ver o calendário de jogos deste, que eu quero assistir aos jogos do Ibis. O Ibis se tornou o pior time do mundo. Desculpem, voltei. Em algum momento... Eu estou tão animado por pertencer ao Ibis que até voltei a dar play no vídeo. É muito da hora. Ainda por cima, atenção, estão no recorde do Guinness. Estão no Guinness, meus amigos. É difícil entrar para o Guinness, mas até isso eles conseguiram. Por isso, eu sou fã do Ibis e quero comprar uma camiseta. Tenho de falar com alguns dos meus amigos brasileiros que estão em Portugal. Quando forem ao Brasil, vão me trazer uma camiseta do Ibis e não quero saber mais nada. É isso mesmo. Então, malta, o vídeo fica por aqui. Muito, muito gostoso. Eu sou do Ibis. O meu lema é esse mesmo. Eu sou do Ibis. Eu agora vou meter lá atrás a bandeira do Brasil e a bandeira do Ibis, que é o meu clube. É o meu clube. O Portugues já arranjou um clube e esse clube é brasileiro e é o Ibis. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe a sua sugestão, passe pelo meu Instagram e não esqueçam que o link para o vídeo original está na descrição deste vídeo também. Então, até ao próximo vídeo. Bye!